Olá pessoal, estamos aqui ao vivo de volta para uma notícia muito triste que acaba de ser confirmada, gente, nesse dia dos namorados, casal famoso acaba de falecer. Mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. Foi confirmado, pessoal, agora há pouco, através da Rede Globo, ao site G1, a morte, infelizmente, de um casal famoso que, infelizmente, acabou nos deixando nesse dia dos namorados. Além, né, gente, de doenças como dengue, letospirose e também outras doenças, a causa, gente, da morte do casal aí que, infelizmente, faleceu, isto mesmo. Segundo informações do site G1, a morte do casal Douglas Costa e Mariana Giordano está sendo investigada pela Prefeitura de Jundiaí após os dois apresentarem sintomas como febre, dor e erupção vermelhas no corpo. A informação foi divulgada nesta última sexta-feira. Uma das suspeitas, gente, das autoridades é de que o piloto e a namorada tiveram febre maculosa. Também há uma possibilidade deles terem contraído dengue ou leptospirose. Ao site G1 procurou aí o médico infectologista Marcos Aurélio Cunha de Freitas para explicar como a febre maculosa funciona e quais são os tratamentos. Então, como podemos ver, né, gente, infelizmente, a morte desses jovens, jovens famosos aí, né, pessoal, que se... Como ele, né, pessoal, era um piloto muito famoso e era também uma digital influencer que, infelizmente, acabaram falecendo. No auge aí, né, gente, da vida, ele com seus 42 anos está sendo investigada, gente, com uma suspeita de dengue, febre e maculosa e a leptospirose também. E assim que surgirem mais informações sobre isso, pessoal, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Ficou por aqui, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.